O João Paulo João, ele é de Santo Antônio de Jesus, lá da Bahia. Ele falou que lá ele tem laranja o ano inteiro. Mas ele quer saber se ele pode pulverizar com calda bordalesa junto com os frutos. Lógico, é o que eu faço aqui. Vou mostrar pra ele. Já que ele está perguntando, a resposta é pra ele direto. William, você consegue chegar lá perto do Carlos? Mostra pra ele que isso que está aqui é a calda bordalesa na minha laranjeira uma vez por mês. Não é que é. Será que é pra passar? É pra passar uma vez por mês. Na árvore toda e no fruto todo. Olha aqui a minha fruta. Olha aqui. Está respondido. É pra passar. Quando tem a florada aberta. Tem florada no pomar, vai pulverizar pra quê? Se pulveriza antes da florada e continua pulverizando quando a fruta está tamanho de uma azeitoninha. Aí todo mês é uma pulverização. É o que eu faço aqui. Está respondido. É o que eu faço aqui. Legenda Adriana Zanotto